Música Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, mesmo distantes fisicamente, estamos unidos no Espírito Santo do Senhor. Nesse momento nós vamos continuar a nossa série de estudos e meditações para que possamos diariamente sermos alimentados pela palavra do Senhor. Eu peço que os amados irmãos abram as vossas Bíblias em Colossenses capítulo número 3 e faremos a leitura apenas do verso 1º para este momento. Assim diz a palavra do Senhor, Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como muito bem sabemos, a carta aos Colossenses é um tratado cristológico e ela vem para o povo de Deus como justamente um aspecto da suficiência de Cristo, não somente da sua pessoa, mas também da sua obra. Esta carta, ela vem para aquietar o coração dos Colossenses, que vivem justamente aterrorizados com falsas doutrinas. O retorno ao judaísmo, às velhas práticas. Paulo, ele trabalha um aspecto importante na carta aos Colossenses. Capítulo 1 e 2, ele vem no seu aspecto doutrinário e teológico, mostrando esta suficiência de Cristo como Criador, Sustentador e Governador. Quando nós chegamos no capítulo de número 3 e também no capítulo número 4, nós vamos ver aspectos práticos dessa doutrina. Mas o que podemos extrair para nós nesse momento de isolamento, nesse momento em que temos, de fato, um momento de reflexão de nossas vidas? Percebam que o texto que nós estamos meditando, ele traz o seguinte aspecto, ele traz primeiramente no versículo 1º a palavra portanto, ou seja, um aspecto conclusivo da doutrina de Paulo. E ele vai associar um aspecto prático. E há um aspecto importante na língua grega, que é se fostes ressuscitado. Aqui não é o sentido de uma condição, se ela é possível ou não, mas aqui é de um fato consumado, ou seja, já que foste. Mas eu queria, nesses dias, mais uma vez me deter a palavra buscai as coisas lá do alto. Aqui, o apóstolo, ele não está dizendo que nós devemos negligenciar as nossas responsabilidades, que nós devemos esquecer do que devemos fazer como seres sociais. mas onde está focada a nossa mente, o nosso coração? Ou seja, o que nos motiva a viver e a prosseguir? Nesses dias, somos tomados de muitas informações e pensando justamente no Covid-19, nós temos que buscar as coisas lá do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que busquemos todos os dias estar na presença do Senhor, em oração, na leitura da sua palavra, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento que temos em estar na Tua presença. Podemos, ó Deus, descansar em Ti. Que as nossas mentes Te busquem, não esquecendo a nossa responsabilidade, mas entendendo qual é a nossa prioridade. a prioridade é Te glorificar, Te exaltar. Para isso, ó Deus, pedimos o Teu Santo Espírito nos guie para o louvor da Tua glória. É assim que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. 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 Amém.